Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Pra começar Aí família, chega mais perto aí Quem tá aí no fundo, chega mais próximo Quem tá aqui na frente fica de boa Vem aqui quem tá mais no fundo Traz o calor pra nós, mano Vamos que vamos família, vamos que vamos Que é final, porra E ele começa o que, meu amigo? 91ª Batalha da Aldeia Queimai vs. Samurai Samurai começa Eu quero sentir a vibração de vocês Todo mundo que a mão pra cima Geral que a mão pra cima, família Geral que a mão pra cima, vai Vão, 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 vão Aí, 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 mano, 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 aí O que o Bob falou, não foi a esbo O estado é outro, batalha é outra Mas o freguês é o mesmo E o bagulho é sério, eu vou te falar Que rapaz, não importa se é o fael Não importa se é o que é raio Cê tá ligado, eu vou te matar Do mesmo jeito E você sabe disso, que é ser preconceito Sempre te batida, te bate sem caô Por isso, quando acorda Bom dia, professor Cê tá ligado, o que você sempre fala Na batalha, na levada Samurai sempre começa a namorada Menos uma, a de vó Aquela que você era ciumenta E chamava de maçã Cê tá ligado, eu vou te falar O bagulho é muito sério Que eu chego lá O louco O freguês é o mesmo, eu falo pra você Agora uma situação que eu vou esclarecer Eu não vou ter que deixar isso aqui desfalecer Mas calma, pera Eu tenho mais vitória que você Cê só ganhou na seletiva É importante Pra ver como é que agora Mano, sua atitude é de ignorante Perguntando das minhas namoradas Ah, que papo moio E a sua namorada Que te traiu no samoi Olha a espalhona E não fiz pra ir lá Chegar recomeçando Aí, pra ver como cê é fudido Ela contou que te traiu Volta contigo E corna sumido Parulho pra cima do samurai Kenai Esse papo aí tá estranho demais Vai, vai, vai Olha só, olha só, olha só Quer falar? Ah, tô pegando todas as suas namoradas Para de caô Só tá contando mentira na improvisada O teu papo é de moleque Não é de sujeito homem Tá puto porque eu fiz um grupo com o cara E você teve que terminar com o Johnny Você sabe que é verdade E no freestyle nós vai mostrar que é a qualidade Por que que cê sempre fica bolado Quando batalha com o Fael É porque você fala com o cara Vários anos na tropa-tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Quem é o samurai? O maior freguês do Fael Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Se quer ganhar, que esta quem? Ah, foda-se Que não é o Rick too high to hell Vem com a tropa do Leleu Vem com a populations Vem com a tropa do Leleu Na sua ira, cê tá ligado, mano Eu vou chegando aqui no Elson Jogava no Campinho de Barro, chegou em São Paulo Falei, eu já joguei no Chelsea Puta que pariu, faião Você é um mentiroso, você tá ligado Você não usa o próprio vozo Tá ligado, mano, esse é o foco Que macumba que cê vai que faz a guia Com a sua própria foto Aí, cê tá ligado, meu parceiro Igual você, eu também sou balcubeiro E meu pai de santo até fica orgulhoso Porque ele vê que eu não sou igual você Ele vê que é mentiroso Quem começa, quem começa, quem começou Vai Eu botei um, cê botou dois Mano, vai tomar no meio dos seus botão Eu comendo, eu comendo Então é isso, pô Eu comendo É torcedor ao grande final da 91ª Batalha da Aldeia Família, por favor Como tudo Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima, mano De verdade, mano Eu vou olhar no olho de cada um que não tiver Levantando essa mão, mano Eu vou falar pra aí, mô Você viu, pão, quem pega na curva Mais uma vez, a disposição vai ganhar Eu por disposição, ele não quer começar Você tá ligado, cê se toca A maçã só te traiu quando tu mordeu e da maçã só a minhoca Essa rima é de Johnny, cê não é sujeito homem Por isso que cê vem do ar e te passando fome Da mulher muito louco, aqui não tô pogando Cê de frente eu não te vejo, de lado não tô enxergando De lado não tô enxergando Do sujo, o mal lavado, o feio tá falando Mano, olha esse mano Parece um cigarrinho que o travesti ali tava fumando É por isso que aqui eu não me acanho Antes de ser mal lavado Do que ser sujo sem banho Tá ligado, irmão? E no freestyle sabe que cê não mantém compreensão Tá ligado? Eu sei que você usa calcinha Cê não gosta de ser banho Mas eu sou só lavadinha Hoje eu tô levado nessa sua brisa Tá ligado, mano, na rima cê não sou a camisa Para de falar palhaçada na brasa Calcinha aquela que sua vizinha esqueceu lá em casa Não pode falar da família Eu tô falando da vizinha porque ela é gostosinha Tá ligado? Eu não sou predela, é minha vizinha Tô pouco me fodendo, patrupa ela Aí o bagulho, você é escroto Eu não sei quem é meu vizinho, cuido da vida dos outros Tô pouco me fodendo, patrupa ela Falando predela, cê pouco se fode e eu fodo com ela Cuidado, irmão No freestyle cê sabe que não tem compreensão Oh my god, palma pra essa batalha, família Eis o grande momento Vamos lá, família Barulho para as irmãs do samurai Kenai? Kenai? Ai, Kenai, levanta aí, velho Freestyle do campeão, cê foi campeão, porra Palmas pro Kenai, campeão da mate, família De coração, agradecer a todo mundo Hoje foi difícil pra pega, mano Muita gente, pouca energia, mano, mas tem dia que a gente não compensa Então, vamos fazer o flutelho dos campeões aí Certo, vocês dois arrebentaram E é isso, poucas ideias Caralho Tá rindo de que?